Olá, hoje no quarto programa da série A Narrativa na Literatura para Crianças e Jovens, vamos falar sobre os contos de origem. São nossos convidados para o debate o ilustrador Jô Oliveira, a professora da PUC do Rio de Janeiro, Maria Lília Simões, e o escritor Rogério Andrade Barbosa. O Salto para o Futuro já está no ar. Veja agora como você também pode participar do debate. A origem do mundo encontra explicações na ciência, nas diferentes culturas e em todas as religiões. As religiões, perdão. Nossa equipe de reportagem saiu em campo para ouvir algumas versões. Confira. Como surgiu o mundo? Complicado responder assim, no tiro, assim. Eu acho que o mundo surgiu de uma grande explosão cósmica e de uma espécie de inseminação alquímica, assim, vinda dessa explosão. Olha, eu sou evangélica, né? Quer dizer, eu acho que surgiu a partir de uma ação de Deus. A história da Bíblia vem que foi, né? Foi Adão e Eva, né? Começou com eles, que foi o princípio do mundo. Eu acho que ninguém ainda descobriu realmente como surgiu o mundo. E se a pergunta inquieta tanto e tem tantas respostas, para a ciência, a teoria mais aceita na atualidade é a do chamado Big Bang ou grande explosão. Todos os fatos confirmam que o universo teria surgido desse átomo primitivo muito denso que explodiu e deu origem às galáxias, depois às estrelas e tudo isso. Para os índios do povo Carajá, descendentes dos primeiros habitantes do Brasil, o mistério da criação do mundo está relacionado a um rio. Antigamente, o povo Carajá morava debaixo do rio Araguaia. No rio Araguaia, lá não tinha sol, não tinha estrela, não tinha nada. Não tinha fruta, não tinha árvores. Era tudo escuro. Quando saiu no rio Araguaia, aí ele viu pássaros, viu praia, viu frutas silvestres, né? E ele pegou mel também. Então ele desceu para a aldeia, retornou para a aldeia. Aí contou para a nossa aldeia que lá era bom. Em algumas religiões, predomina a ideia de que Deus é o criador do universo. No judaísmo, o livro sagrado conhecido como Torá, que corresponde ao Velho Testamento da Bíblia, tem uma explicação para o surgimento do mundo semelhante ao do cristianismo. A história é semelhante. Que Deus criou o mundo em seis dias. E no sétimo dia, descansou. Os muçulmanos também acreditam que o mundo foi criado por Deus ou Alá. O mundo, ou o universo, de uma forma mais ampla, foi criado por Deus dentro de uma prerrogativa que é exclusiva dele, que é justamente essa onipotência de ser o único criador. Já no Candomblé, Deus é conhecido como Olorum. E para os adeptos desta religião, foi ele quem designou duas entidades para ajudá-lo na tarefa de criar o mundo. Olorum quis criar o mundo e designou o Dudua e o Batalá, para que fizessem isso. Onde eles chegaram no universo e o Dudua ficou responsável pelo gênero feminino e o Batalá pelo gênero masculino. E esse nosso mundo é representado por uma cabaça redonda, onde a parte superior representa o universo e a inferior representa a terra. O nome disso é mundo. O nome disso é terra. O nome disso é globo. O nome disso é esfera. O nome disso é azul. O nome disso é bola. O nome disso é hemisfério. Tá certo. Bom, começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer os nossos convidados pela presença aqui no Salto para o Futuro. Jô Oliveira, escritor e ilustrador de livros didáticos e infantos juvenis. De sua obra destaca-se o livro Quarupi e a Festa dos Mortos. O Jô também ilustrou a obra de Hans Staden, um clássico dos quadrinhos brasileiros. E agora, em 2005, em parceria com o Jota Borges, ilustrou uma versão em cordel do clássico Don Quixote. O Jô gostaria que você falasse dos contos etiológicos indígenas. Bom, eu tive a oportunidade, algumas vezes, de ilustrar alguns contos. Entre eles, por exemplo, aqui, A Lenda da Noite, que é uma lenda carajá. Por acaso, a pessoa que falou, a tribo que falou agora, se manifestou, foi carajá, da tribo carajá. E, realmente, é muito interessante trabalhar com a cultura indígena, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, e onde a realidade e o divino se misturam. Isso, então, para se trabalhar com histórias como essa, é muito instigante para o ilustrador, principalmente porque nós temos que recorrer a imagens totalmente diferentes da nossa cultura. Quer dizer, esses contos etiológicos, os contos de origem indígena, eles estão sempre associados, de alguma forma, a essa questão da divindade, essa questão divina. Exatamente, isso é verdade. Essa ligação com o divino é permanente, né? Por exemplo, quando eu li a primeira vez o Hans Staden, e ele relatava esse comportamento do indígena, que quando falava sobre suas histórias, as coisas se misturavam. Os animais sempre tinham, e além do animal em si, do ser em si, ele passava a ser um ser divino, dependendo da situação. Então, ele usa esse sistema divino para contar a história do surgimento do mundo, por exemplo. Ok, bom, Maria Lília é professora de língua portuguesa da PUC, aqui do Rio de Janeiro, e professora do curso de pós-graduação da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Sua tese de doutorado tem como tema a linguagem das adaptações dos clássicos. Maria Lília, por que trabalhar os contos etiológicos em sala de aula? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença, o convite para estar aqui hoje, dar boa noite aos professores que nos assistem, colegas de trabalho. E, para chegar à resposta, eu vou passar um pouquinho aqui, uma reflexão sobre a importância dos contos em geral. Parabenizar pela série, que tem sido muito boa, acho que tem dado bastante informação para os professores, que precisam mesmo das nossas dicas para a sala de aula. O homem foi feito para narrar, ele é constituído de histórias, histórias de palavras, e a gente observa logo em criança, quando a criança começa a se apropriar do mundo, quando ela começa a aprender a língua e a aprender o mundo pela língua, ela começa a interrogar. O que é isso? Aos três anos, quem já conhece alguma criança pequena, quem já teve a oportunidade de observar, o que é isso, o que é isso, o que é isso. É uma fase complicada até para os pais. É, e os pais têm que responder a todas as perguntas. Nós somos feitos de indagações e de perguntas, né? Aos cinco, seis anos, se vocês observarem, a gente vai começar a perguntar por quê, que é a pergunta-chave dos contos de origem, desses contos etiológicos. Por quê? Depois vem o como, vem o para quê. E nós vimos na abertura do programa, né, que a interrogação, as indagações vão até o final. Para onde eu vou? Quem sou eu? Então, a importância do trabalho desses contos na escola é como a importância dos contos em geral. Mas, deste grupo em particular, que se misturam com lendas, esses contos, às vezes fica até muito difícil da gente etiquetar, rotular, isto é lenda, isto é mito, isto é conto de origem. Mas, o principal papel da escola é ser mediadora. Mediadora é também tentar, junto com o aluno, buscar respostas. Nem sempre nós conseguimos responder, porque é tentar explicar, às vezes, o inexplicável. Daí, os índios, os negros, os europeus, os homens em geral, tentam respostas, tentam conhecer o mundo, quer pela ciência, quer pela religião, quer pela filosofia, e cada um vai dando sua resposta. Qual é a verdadeira? Cada um escolhe. Então, a escola é a principal mediadora, ela precisa trazer esses contos para a sala de aula, porque é ali que está a tradição, que está a memória, que está a história dos povos em geral. Ok. Rogério Andrade Barbosa é escritor, professor e ex-voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau. É diretor da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. E agora, em 2005, recebeu da Academia Brasileira de Letras o prêmio ADL de Literatura Infanto-Juvenil. Rogério, quais são as principais características dos contos etiológicos africanos? Olha, não só dos africanos, mas também como dos povos indígenas, como foram aqui mostrados, como também os contos etiológicos europeus. A Maria Lília falou aqui antes, muito bem, o homem antigo, ele sempre foi muito preocupado. Você imagina um povo vivendo numa aldeia, sem luz elétrica, sem televisão, e eles ficavam curiosos em saber por que o sol saía só de dia, por que a noite as luas e as estrelas apareciam, por que tal animal vivia embaixo da terra, ou por que alguns só voavam à noite, por que alguns animais tinham uma tromba tão comprida. E, quer dizer, essa curiosidade eterna do homem, ela é em todo o mundo. Então, o conto etiológico, ele já diz isso, é o conto de origem. Então, você quer saber o porquê, é essa curiosidade. Isso é muito interessante de ser trabalhado em sala de aula com os alunos. Ok, nós já temos a primeira participação por telefone. Quem fala com a gente de Goiás é a Ciseni. Tudo bem, Ciseni? Olá, boa noite. Eu falo do NTE, de Anápolis, Goiás. A vida só é possível reinventada. Cecília Meirelles. Os contos nos dão a abertura para que reinventamos, aguçando a imaginação dos alunos. Eu gostaria que comentassem a afirmação correlacionando com o ensino-aprendizagem. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, mais uma vez pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Maria Lília, como é que pode ser feito aí esse trabalho pelo professor, aguçar a imaginação dos alunos, para poder reinventar, então, a vida, como dizia aí Cecília Meirelles? É, Cecília Meirelles disse muito bem. E de reinvenção, acho que os alunos entendem bem, entendem bastante. É só dar um espaço para que ela aconteça. A palavra, acho que foi a palavra atônica, a palavra-chave da série foi imaginação. Eu acompanhei todos os programas e a palavra imaginação, ela frequentou aqui o programa quase que o tempo inteiro. E isto é muito importante, Ciseni, a sua pergunta me dá margem para falar de uma coisa que eu gostaria de dizer a respeito da imaginação. Lembrar que o homem, que tem o saber científico, que busca respostas pela ciência, ele também é feito de imaginação. O homem sonhou, imaginou, pensou em ir à Lua antes de ir à Lua. O homem sonhou, imaginou voar e daí inventou o avião e etc e tal. Então, a ciência não é descolada da imaginação. É por isso que é importante trabalhar a imaginação, não ficar esmiuçando muito o sentido. As fábulas, esses contos de origem, eles trabalham diretamente com o simbólico, com a imagem. Então, cola diretamente no indivíduo. Se o aluno é pequeno, se a criança está assim na fase inicial, basta ler, contar, fazer com que eles falem sobre aqueles textos. Se são alunos de ensino médio, já são adolescentes, daí nós podemos pensar um pouco sobre a linguagem, sobre as questões do oral para o escrito, essa transposição de linguagem. Mas a imaginação está em todos nós, sem ela não somos nada. Tá certo. Nós recebemos aqui um e-mail do Teleposto de Belém do Pará, agradecendo a participação da Ocilene Santos. E ela diz o seguinte, Jô, somos um povo que pouco valoriza a cultura regional, apesar de lendas, contos, provérbios, etc, fazerem parte do nosso cotidiano. Então, a Ocilene pergunta de que forma podemos despertar em nossos alunos o interesse pela valorização de sua cultura e assim possibilitar uma aprendizagem mais significativa. Bom, eu sempre tive essa preocupação em ligar o meu trabalho com a cultura popular. Eu sou nordestino, nasci em Pernambuco e fui estudar no exterior. E lá eu descobri a importância da cultura popular, porque eu via que a Hungria, que foi o país que eu estudei, eles não tinham mais essas populações, as populações, assim, interiorana, que não tinham contato com a cidade. E existia, você sabe que na época eu era um país socialista e sempre os países socialistas valorizaram muito a cultura popular, mesmo que não fosse, que já estivesse praticamente numa fase já totalmente diluída. Então, aqueles grupos maravilhosos que compareciviam aqui ou que se apresentavam aqui no Brasil, eu descobri que todos frequentavam a universidade, ou seja, eu descobri, eu vi lá como o Estado dava a importância a essa cultura popular, que é uma cultura, que a valorização da cultura é que dá o sentido da nacionalidade, da sua individualidade e faz você diferente dos outros, ao mesmo tempo participando de todo o contexto universal. Eu acho que é importante ressaltar os contos populares e mostrar que a gente, quanto mais regional a gente for, mais universais somos. Certo. Temos mais uma participação por telefone. Quem fala com a gente agora é Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José? Tudo bom. Sou Maria José Barreto, do Teleposto da TV Escola Bacabal Maranhão. Como podemos observar no boletim, é importante saber a origem das coisas, principalmente relacionadas ao mundo, como a origem da lua e do sol. Mas como dá um ponto de partida através de contos e histórias envolvendo a interdisciplinaridade na sala de aula? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Rogério, ela fez aí uma referência ao seu texto. Você vai até além, no texto você diz que é possível desenvolver um trabalho com contos de origem em todas as áreas do conhecimento. Como é possível dar esse ponto de partida? E ela perguntou justamente, ela citou uma lenda de origem justamente do sol e da lua, né? Então aí você pode trabalhar com um professor de ciências, né? Ou professor de português, com professor de ciências. E há várias versões sobre o surgimento do sol e da lua. Os nossos povos indígenas aqui têm várias versões. Na África tem uma versão interessantíssima que diz que o sol e a lua eram casados. E um dia eles brigaram. E a lua bateu muito no marido. E por causa disso, o sol, ele só aparece de dia e brilha muito para que as pessoas não vejam as marcas que a lua deixou gravada em seu rosto. E a lua, como toda mulher, vaidosa e bonita, ela gosta de surgir à noite, sozinha, no céu. Então é interessante o professor procurar ver em seu estado se há lendas semelhantes a esta, né? E como é que é explicado, né? Por que o sol e a lua surgiram? Tá certo. No próximo bloco vamos conhecer aspectos da literatura de Daniel Munduruku. Até já! Diversidade cultural. O diálogo das diferenças. Este foi o tema da 11ª Jornada Nacional de Literatura, que aconteceu na cidade gaúcha de Passo Fundo, em agosto de 2005. Durante os cinco dias do evento, o público pôde conhecer diversos autores e diferentes estilos literários. Entre eles, o escritor Daniel Munduruku, que tem a maior parte de sua obra voltada para as crianças. Durante a 11ª Jornada Nacional de Literatura, aconteceu a 3ª Jornadinha, voltada para o público infantil. Nas lonas coloridas, as crianças puderam conversar com autores como Daniel Munduruku. Foi muito comum na época que eu cheguei na cidade, que as pessoas olhassem para mim e eu escrevi sobre isso já. No primeiro livro eu já escrevi sobre isso, no Histórias de Índio, que as pessoas vinham e perguntavam. Será que ele é índio mesmo? Será que ele é índio? Mas ele fala tão bem português. Ele usa relógio. A sessão de autógrafos foi mais uma oportunidade para os pequenos leitores se encontrarem com o escritor. O livro é das coisas índio e ele conta quase toda a história dele. Ele conta mais dos costumes deles, das brincadeiras deles, das crianças, das línguas. A sociedade ocidental, ela coloca a história como apenas uma forma fantasiosa de lidar com o imaginário. E nós, ao contrário, nós consideramos as histórias como ponta de lança para a gente poder entrar na nossa sociedade, no nosso contexto social. São as histórias que nos dizem quem somos e para onde vamos, o que nós estamos fazendo nesse planeta. Contar histórias é um dos tratos mais marcantes dos povos indígenas. A oralidade sempre foi um método educativo que os povos indígenas se utilizaram para passar a sua tradição de pai para filho e tal, porque era a forma que nosso povo tinha escolhido para poder sobreviver, manter a sua tradição. Sem essa oralidade, a gente perde aquilo que a gente tem de mais importante, aquilo que nos amarra na nossa teia, na nossa teia da ancestralidade. O povo Kaxinawa, que vive no estado do Acre, é mais um dos grupos indígenas brasileiros que tem muitas histórias para contar. Algumas delas falam da origem dos animais. Então essa história, o tatu que a gente conhece hoje, virou de uma velhinha porque não conseguiu comer milho verde por engano do seu gênero. Desde muito tempo essa história a gente vai aprendendo. Eu sou professor, professor bilingue, conto história no meu idioma e no português, a gente acaba contando para as crianças e fazendo conhecer a história do tatu, de onde veio a origem do tatu. E essas histórias nós estamos passando isso, registrando nos livros. O objetivo de professores e escritores de diferentes etnias é promover o reconhecimento e a valorização da diversidade de culturas dos povos indígenas. O Brasil está devendo para si mesmo uma volta ao seu passado, uma volta à sua ancestralidade. E eu acho que essas histórias, não só as histórias indígenas, mas as histórias de modo geral, que são histórias populares, elas carregam em si, elas trazem em si muita, muita, muita identidade, muita ancestralidade. E o povo brasileiro precisa fazer esse caminho de volta, para poder dar o passo para frente. Bom, João, a gente viu ali na reportagem o Daniel Munduruku falando bastante da importância da oralidade para o resgate, para que esses contos de origem indígenas possam ir passando de geração para geração. Gostaria que você falasse um pouquinho disso aí, de acordo com a tua experiência também. É, a minha experiência é a seguinte, quando eu era criança, eu morava no interior da Paraíba, e a minha paixão pela leitura começou por escutar contos, contado por pessoas, pessoas mais velhas da minha rua. E depois, claro, depois eu descobri que toda a tradição da literatura de Cordel, que hoje conhecemos, veio justamente dessa transmissão, que foi de geração em geração, começando com os primeiros colonizadores, que trouxeram da Europa, da, como é que chama, da Europa quentista, né? E, então, isso mostra o seguinte, que a oralidade é uma fonte inesgotável, inesgotável para a literatura erudita de causos, de assuntos. Então, eu acho que a oralidade faz parte, faz parte muito importante da cultura atual. Eu tive uma experiência interessante, quando, há uns anos atrás, viajei para o exterior, eu descobri que existem, nos Estados Unidos, por exemplo, associação internacional de contadores de histórias que vivem disso, que eles fazem toda uma, eles têm toda uma agenda para percorrer durante o ano nos Estados Unidos. E considerando que é um país altamente técnico, que usa todas as possíveis tecnologias, e ainda recorrer a isso, a uma coisa tão simples, tão banal, e isso demonstra a importância, né? E, é claro, que toda cultura indígena é interessante, toda cultura indígena, sempre que a gente fala em cultura, a gente pensa em povos letrados, e os indígenas não são letrados. Então, a cultura indígena está toda baseada na oralidade. Tá certo. Agora, Maria Lili, nós recebemos aqui um fax do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, enviado pela Tânia Colodete. Obrigado, Tânia, pela participação em toda essa série. E eles querem saber o seguinte, levando para a sala de aula esses contos, os contos de origem, quais os cuidados que o professor deve tomar para não depositar regras moralistas nos alunos? Obrigada também, né, pelo momento de falar sobre isso. Ontem, vimos o programa, o eixo ficou, né, porque eram fábulas, ficou em cima da moral, com o imoralizante. Os contos etiológicos, os contos de origem, que vão explicar por que um cachorro cheira o outro, por que a girafa tem o pescoço tão comprido, por que o linguado tem a boca torta. Nós vamos ler em Câmara Cascudo, vamos ler em Monteiro Obato, essas histórias. E penso que o professor não tem que ficar preocupado com a moral, com a lição que o conto está passando. Evidentemente que temos que pensar no homem que criou esse conto. Ele passa mentalidades, ele passa uma ideologia. Essa história foi criada, como disse aqui o Jô, através do oral. E o homem daquela época, daquela vivência, ele era diferente do homem de hoje. A ingenuidade é uma das características dessas histórias. Então, evidentemente, quando o linguado fica de boca torta, porque ele debocha de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora pergunta, linguado, a maré está enchendo ou vazando? Em algumas regiões, o mesmo peixe é chamado de maçarabeba, se eu não me engano. Então, ele debochou de Nossa Senhora e daí ele ficou com a boca torta. Quer dizer, não devemos procurar entender, não é para ficar esmiuçando o sentido. Cada um, o leitor, vai produzir sentidos a partir da sua experiência, do seu conhecimento genérico, do seu conhecimento linguístico, do seu conhecimento prévio. Então, o que o professor deve fazer é contar essas histórias, porque eles são contos nascidos da oralidade. E, evidentemente, que nos livros que foram escritos, quando esses contos são reapresentados, inclusive o próprio Câmara Cascudo, ele explica numa nota de pé de página que ele faz uma adaptação da linguagem. Então, não devemos ficar preocupados com a questão moralizante ou não. Ok. Agora quem fala com a gente é a Ilná de Tocantins. Tudo bom, Ilná? Eu sou Ilná, do Teleposto Professor Florento Aires, Posto Nacional Tocantins. Sabendo que a maioria das lendas trazem referências da africanidade, como trabalhar isso numa sala de aula, considerando a lei 10.639? Obrigada e boa noite. Então, Rogério, como é que o professor pode trabalhar essa questão da contribuição da cultura africana nesses contos em sala de aula? Essa é uma ótima pergunta, porque essa lei veio justamente para isso, para reforçar que o Brasil é um país multicultural. E é importante também, se nós temos a cultura oral indígena, a cultura oral que foi trazida pelos europeus, mas nós temos também aqui, muito forte no Brasil, a presença africana. Porque na África, contar histórias é uma profissão. Na África tem os griots, que são os contadores de histórias profissionais. Eles vivem disso, de contar histórias. Eles vão de aldeia em aldeia contando histórias. E os escravizados trazidos aqui para o Brasil, esses povos, diferentes povos de várias regiões da África, eles também trouxeram com eles seus contos. Então, por exemplo, nós temos o próprio Monteiro Lobato, ele tem a tia Anastácia, que é uma contadora de histórias. E uma série de outros autores fazem referências, a velha totonha do José Lins do Rego também, que no livro dele ele se lembra disso, dessa velha totonha, que era uma negra que ia de engenho em engenho contando histórias. Quer dizer, ela é uma herdeira dessa herança, dessa oralidade africana. Quer dizer, o trabalho com contos desse tipo, o professor pode começar pelo conto e depois ir discutindo a origem daquele povo que trouxe esse conto, enfim. Isso, é. E também procurar mostrar às crianças, principalmente, seja a criança, seja ela de qual etnia ela for, que todos os povos têm seus contos, não é isso? E que esses contos, geralmente, eles dão a volta ao mundo. Às vezes, a criança fica espantada em saber assim, puxa, mas essa história é da África, é da Europa ou é aqui dos índios? Por exemplo, um dos contos mais populares, talvez, seja o da tartaruga. Por que a tartaruga tem o casco rachado? Você encontra esse conto em qualquer parte do mundo. Quer dizer, essa é a beleza da oralidade. Ok, agora nós vamos falar com a Rose, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bom, Rose? Tudo bem, Murilo? Boa noite. Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Nós estamos no Colégio Estadual Lines Club. A pergunta é a seguinte. Será que existe algum conflito entre os contos de origem e a ciência? Ou esse trabalho na sala de aula com os contos de origem pode levar a algum tipo de conflito? Boa noite. Obrigada. Obrigado, Rose. Mais uma vez, participando aqui do Salto para o Futuro. Maria Lília, então. A ciência, em algum momento, pode desmentir os contos de origem? Como é que o professor pode encaminhar essa discussão? É uma situação interessante. É preciso explicar, né? Conversar com os alunos e mostrar que são visões diferentes. Evidentemente que a criança é bastante esperta e quando ela ouve uma história que vai falar por que a seca no Ceará e que esse conto vai explicar que foi um santo, que não se entendeu bem com o povo, foi posto numa embarcação, mas não puseram água para este santo, ele desejou que o Ceará ficasse seco, é uma mentalidade, é uma visão de mundo, é uma ideologia, mas os contos são ficcionais, né? As crianças percebem que aquele gênero, ele faz um contrato de comunicação com o leitor e a ciência tem um outro contrato, tem um contrato de objetivamente comprovar, é verdadeiro. E o conto não, o conto ele é lúdico, ele é ficcional, então por mais absurda que pareça a história, ela precisa ter uma organização interna, ela não tem um compromisso com o referencial, ela tem um compromisso com a coerência interna. Agora o professor, ele tem que deixar claro para o aluno que aquele conto é uma ficção, que aquilo não precisa ser necessariamente verdade? Depende, aí vai depender do desejo do aluno, do diálogo da faixa etária, evidentemente, que nós podemos partir de um conto ficcional, no caso, de um conto de origem e, como o Rogério falou, buscarmos em outras disciplinas respostas diferentes daquelas. Por exemplo, o Rogério reconta uma história de uma zebra, por que a zebra é listrada? Recentemente saiu no jornal uma reportagem em Minas Gerais de um menino de 15 anos que pintou um burrinho listrado, colocou o burrinho com as listras da zebra para ganhar um dinheirinho. Eu, se eu fosse professora, aproveitaria aquela mensagem, se eu fosse professora de ensino fundamental e vamos explicar, sem dizer que existe uma história, um conto que explica por que a zebra é listrada, que é exatamente para ficar bonita e o burrinho perder o concurso lá para o rei da selva, explicar. Agora, se houver uma explicação científica, se eles desejarem buscar, vamos a ela. Ok, agora nós vamos ouvir a participação da Silvana do Maranhão. Olá, Silvana. Olá, boa noite. Sou Silvana da TV Escola Bacabal Maranhão. Minha pergunta. Sabemos que as crianças precisam de modelos que servem de base para os mesmos produzirem seus textos. Porém, instigar a criatividade dos alunos antes de expor os modelos facilita a criação delas sobre a origem das coisas. Gostaria de saber a opinião dos especialistas? Obrigado, Silvana, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Eu gostaria que o Jô ajudasse a responder, Silvana, essa questão do modelo. O Rogério também quer comentar. O Jô... Começa, eu também. Começa, eu também. Olha, para produzir textos, não tem coisa melhor, professora. Seria interessante pedir aos seus alunos que observassem os animais à sua volta, as árvores, a própria natureza e que elas mesmas procurassem tentar identificar ou descobrir o porquê tal animal é assim, porque tal árvore é deste tamanho, ou porque ela é tão grande, ou porque ela é tão pequena, porque aquela ave voa de uma maneira diferente das outras. Buscar explicações para aquela realidade. É, justamente. Esse é um tema ótimo para se fazer o que ela quer, que é a produção de textos, não é isso? E depois, comparado, aí sim, aí vamos ler, vamos ler outros livros e ver se achamos histórias parecidas com aquelas ou não. Isso não importa. O importante é a produção delas, porque é a criação delas, é a inventividade das crianças também. A Maria Lila quer comentar também, mas eu queria colocar o Jô na discussão, acho que tem a ver também com isso. Como é que o professor pode se servir da realidade da comunidade em que a escola está inserida, também para estimular essa produção de textos pelos alunos? Bom, eu acho que seria interessante procurar as pessoas mais velhas da localidade, conversar, trocar ideias, né? Ver como é que surgiu a cidade, ou que experiências as pessoas, geralmente, nessas cidades, sempre tem pessoas de fora, de outra região, procurar conversar com essas pessoas e para ela contar como foi a chegada dela naquele local, qual o relacionamento dela com a cidade que ela deixou. Ou seja, é muito, tem muita coisa, não é? Basta, basta para pensar em que vai surgir milhares de ideias, eu acho. Maria Lila, ainda relacionada a essa questão, nós recebemos um e-mail de Porto Nacional, do Teleposto do Porto Nacional, professor Florencio Aires, no Tocantins, e exatamente pedindo uma dica, uma orientação de como fazer um resgate das lendas que são presentes na região deles, lá, para poder trabalhar com essas lendas na sala de aula, com essas histórias. É, juntar aqui o que os dois colegas falaram, muito bem, né? Pedir para recolher as histórias dos mais velhos, pedir para contar o pai, o avô, o tio, alguém contar as suas histórias. É uma possibilidade, sempre, né? Essa ideia do Rogério também já tinha trazido aqui, como sugestão, para observar, por exemplo, um caracol. Por que que o caracol, o caramujo, o nome que tenha, carrega a sua casa nas costas? Então, vamos pedir à criança, aí vem aquela história da imaginação, para contar, invente uma causa, uma justificativa. Lembrar que a pergunta-chave é por quê? Por que depois? Então, a gente pode saber, por que que eu tenho este nome? Por que que a rua onde eu moro, né? Tem este nome? Por que que eu sou branco? Por que que ele é negro? Então, abre uma série de possibilidades, né? Este tipo de texto. Ok. Depois do intervalo, vamos continuar a debater os contos de origem. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje, estamos falando sobre os contos de origem. Eu queria saber do Jô. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. A Maria Lília falou, se eu não me engano, lá no primeiro bloco, da faixa etária. Existe uma faixa etária mais indicada para o trabalho com esse tipo de narrativa na escola? Não, eu acho que não, porque talvez na hora de se começar, claro, você começa com os contos oralmente falando, né? Ou seja, narrados. E, claro, que as crianças menores estarão mais interessadas em contos de animais, contos do jabuti, sei lá, esse negócio, essa coisa mais ligada aos animais. Mas eu acho que não existe uma faixa etária. Qualquer faixa etária, você pode trabalhar com os contos, dependendo do interesse. É bom indagar e procurar ver qual é o interesse da classe, né? Sobre que assunto se interessaria e depois ir atrás, porque é muito vasto. São milhares de contos e pode-se achar para cada faixa etária interesses próprios, né? Agora nós vamos ouvir a pergunta da Ivoneide do Maranhão. Tudo bom, Ivoneide? Contos de origem podem ser trazidos para a nossa realidade, onde nós, professores, estaremos usando o imaginário e introduzindo os conceitos científicos aos alunos. Como poderemos fazer isso sem podarmos a criatividade do aluno? Boa noite e muito obrigada. Então, Rogério, como é que é possível que o professor desenvolva esse trabalho sem aí podar a imaginação dos alunos, como diz a Ivoneide? Eu acho até que no primeiro bloco nós conversamos sobre isso, né? Dizendo que o professor, ele pode trabalhar conjuntamente com os outros colegas, né? Com o professor de ciências, com o professor de história, com o professor de geografia ou de português, né? Quer dizer, é um trabalho que pode ser realizado por toda a escola, né? Só por um professor de determinada matéria, né? Quando você trabalha a origem do sol, da lua, das estrelas, ou o comportamento dos animais, ou mesmo porque eles são assim, ou assado, né? Então, é um trabalho multidisciplinar. Tá certo. Nós recebemos aqui, Maria Lília, um e-mail, mais um e-mail do teleposto de Porto Nacional, em Tocantins, e ela diz o seguinte, que na leitura do texto do boletim, do texto Por que os cães se cheiram uns aos outros, né? Que consta no texto do Rogério, observamos que o fato é distanciado do nosso tempo, essa justificativa aí do texto para a razão dos cães se cheirarem uns aos outros. Trazendo para a nossa realidade como é possível aplicar essa lição na sala de aula. É, quer dizer, deve ser, adaptando aí a pergunta da Luciana Pereira, deve ser uma preocupação do professor também trazer todo o conto que ele vai levar para a sala de aula, para a sua realidade? É, eu agradeço também a oportunidade, porque eu fiquei pensando exatamente nessa questão. Por que que nós temos que, o tempo todo, né? Trazer as histórias para a realidade. É uma possibilidade, mas não é obrigação. O professor pode trabalhar com aquele conto sem fazer a transposição, a não ser que ele deseja. Não precisa pegar o conto como pretexto, agora eu preciso encaixar essa história, que é a dos cães, tranquilamente nós encaixamos aí, né? Na nossa realidade brasileira com facilidade. Como é que os cães estão se cheirando, tem a história também do gambá, né? Por que que ele tem aquele perfume todo. Com certeza nós vamos encontrar uma relação com a realidade, mas não precisa ter essa preocupação. O imaginário, ele sobrevive dessas histórias. Ele precisa, o indivíduo precisa alimentar a imaginação e essa necessidade da razão, da verdade, da realidade, está muito presente na sala de aula. Acho que nós precisamos deixar um pouco a imaginação, né? É penetrar na sala de aula com toda a pompa e circunstância. É, completando aí, por exemplo, essa história, porque os cães se cheiram uns aos outros, né? Que eu reescrevi, que é de origem africana. Mas essa mesma história, como eu disse aqui antes, as histórias dão uma volta ao mundo. E há várias versões, porque os cães se cheiram uns aos outros. Tem uma versão cubana que diz que é do tempo em que os cães, eles usavam roupas. Eles usavam calções. E eles vão tomar banho numa grande lagoa e tem um outro cão que, de brincadeira, mistura todos os calções. Então, quando eles saem, eles não encontram os calções, não conseguem encontrar os calções. Então, por isso que eles estão se cheirando uns aos outros até hoje, para ver se acham calção. Então, quer dizer, a professora pode usar isso em sala de aula para perguntar às crianças por que os cachorros aqui da nossa região se cheiram uns aos outros. Às vezes, o pai dele sabe uma versão, como o Jô disse, os mais velhos geralmente sabem. Às vezes, o avô ou a avó dessa criança sabe uma versão diferente. Isso que é o maravilhoso de trabalhar com os contos de origem e trabalhar com o conto oral. Bom, quem fala com a gente agora é a Cléo do Tocantins. Oi, Cléo, tudo bom? Boa noite a todos os apresentadores do Salto para o Futuro. Estou falando aqui do teleposto da Escola Estadual Denise Gomi de Amui, em Araguatins, Tocantins. A pergunta é essa. Como trabalhar textos narrativos com crianças que ainda não dominam a leitura e a escrita? Como fazer? Uma boa noite a todos. Obrigado, Cléo, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Então, Jô, a criança, o aluno, precisa dominar a leitura e a escrita para que o professor desenvolva esse trabalho? Não, eu acho que não. Acho que tem que lançar a mão. Até agora não falamos sobre a ilustração, né? Eu sou ilustrador e eu dou muita importância à imagem, à imagem narrativa. Então, tem que se procurar ver como contar a história usando apenas a imagem. Vai-se atrás de... Existem muitos livros ilustrados, bons livros, com boas ilustrações. Inclusive, usar também a ilustração até como educação visual, né? As diferentes ilustrações e discutir também não só o conteúdo, mas também o aspecto visual, como que o desenhista resolveu, como é que fez o enquadramento, como é que se inspirou e etc. Então, eu acho que visualmente pode trabalhar muito bem o conto oral, não é necessário. Aliás, o conto oral dispensa a palavra escrita, né? Está aí a sua própria definição. Então, a oralidade e a ilustração vai muito bem, dispensando totalmente a palavra escrita, no caso, para as crianças pequenas que não dominam ainda o idioma. Está certo. Agora, Maria Lília, nós recebemos um e-mail da Caterine Seixas, do NTE de Anápolis, em Goiás. Obrigado, Caterine, pela sua participação. Ela diz o seguinte, que um país como o Brasil Multicultural tem lendas e histórias muito ricas, mas que, infelizmente, poucas pessoas conhecem. São trabalhadas, segundo elas, segundo ela, Caterine, apenas no mês de agosto, ali do dia do folclore. Ela pergunta como é possível mudar essa realidade. É, eu estou adorando as perguntas, porque eu já me preparei exatamente para falar sobre isso. Vamos tirar também da cabeça essa história de que folclore tem que ser trabalhado em agosto, dia 22, e não se fala mais nisso. Dia do índio. Dia do índio, dia da árvore, a escola precisa modificar um pouquinho, já sei que muitas já estão modificando, né, essa sua metodologia. E é verdade o que ela fala, eu fiz uma pergunta, assim, sem maiores pretensões, para alunos de 18 anos, né, lá da faculdade, e poucos conheciam este conto, que é o mais famoso, do cágado, da tartaruga, existe versão que é o sapo da festa do céu, que ele vai de carona na viola do urubu, e de lá de cima ele cai, quando o urubu descobre que ele foi clandestino, e quebra o casco, né, no caso do cágado, e por isso o conto vai explicar aquela forma toda partidinha do casco da tartaruga. E fiquei perplexa, porque não conheciam este que é o mais famoso. Então, exatamente, um olhar diferente, os contos precisam estar na sala de aula ao longo do ano, não é só no mês, os contos, os contos de origem populares, as lendas, os mitos, o professor precisa, e a gente cobra sempre do professor, mas é verdade, precisa equacionar, equilibrar, ora de textos mais realistas, ora de textos mais imaginativos, quadrinhos, imagens, lendas, contos, mesclar esses gêneros nas suas atividades pedagógicas. E eu gostaria, sim, de falar de Monteiro Lobato, né, não esquecer também da importância de Monteiro Lobato, e para conhecer as histórias, e fazer uma leitura crítica, porque o diferencial da obra de Monteiro Lobato, é que ele, ao contar pela voz da Anastácia, que deveria ser exatamente a contadora do povo, negra, né, analfabeto, enfim, ele também traz a voz das crianças para a sua narrativa, e a Emília, sempre irreverente, ah, eu dou grau 5, eu dou grau 10, essa história é muito boba, então fazer isso também com os alunos em qualquer nível. Bom, nós estamos chegando já quase no finalzinho do Salto para o Futuro, eu gostaria de ouvir as considerações finais do jogo sobre o que a gente discutiu no programa de hoje. Bom, eu acho muito interessante, porque nós estamos falando da tradição, nós estamos falando de coisas que vêm seculares, né, então eu acho que deve estar sempre presente na escola, a escola deve sempre rediscutir isso, e encarar os contos, os nossos contos tradicionais, como uma volta ao passado, e como falou um desses documentários aí, que isso faz com que a gente entenda melhor o futuro. Certo. Eu gostaria de ouvir as considerações finais da Maria Lília? Eu gostaria de dizer que para dar um salto para o futuro, é necessário dar uns pulinhos ao passado, né? precisamos voltar ao passado, precisamos resgatar a memória desse povo, resgatar a história, lembrar de equilibrar textos realistas com textos mais ficcionais, e terminar dizendo aqui com as palavras do Silvio Romero, que povo sem tradição é uma árvore sem raízes. E deixar uma dica que eu esqueci de dizer para os professores, que existe uma revista eletrônica, um site na internet, que se chama Jangada do Brasil, é uma revista própria para divulgar a cultura popular, e lá vocês vão encontrar diferentes contos populares, né, de diferentes categorias. Muito obrigada. Maria Lília, você, a gente ainda tem um tempinho, você falou aí um pouco disso, mas eu gostaria de retomar para o professor pegar bem isso. Qual é a dica que você poderia dar para o professor que assistiu o nosso programa hoje, ficou sensibilizado a trabalhar com contos de origem, como é que ele deve selecionar os contos que ele pode levar para a sala de aula, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, como qualquer texto, ele precisa ler as histórias e gostar, né, para ele passar o gosto da leitura, ele precisa gostar dessa história. Se houver necessidade de fazer uma transferência para os conteúdos, bom, estou trabalhando com o ensino médio, então eu preciso trabalhar essa questão, conscientizar, refletir sobre o uso da língua, sobre as variantes. Nada melhor do que mostrar essa transposição. Por que que alguns mantêm uma linguagem próxima à oralidade, mulher, príncipe? Por que que outros reescrevem? Por exemplo, no texto do Rogério, se nós olharmos, né, ele reescreve, mas ele, de uma maneira bem elaborada, procura manter as marcas da oralidade. Então nós vamos encontrar, por exemplo, pra em vez de para, e aí trabalhar essa reflexão. Então, bom, por que que aqui está assim? Porque esses contos foram feitos, foram criados para serem falados, escritos depois, primeiramente para serem contados oralmente. Ok, Maria Lílio, obrigado. Rogério, por favor, suas considerações finais. É, foi um prazer poder conversar com professores espalhados pelo Brasil afora. E eu gostaria de citar um provérbio africano que diz, o futuro está no passado. Então, eu acho que esse programa nós discutimos justamente isso, né, os contos de origem. Então, o futuro está no passado. Agora, Rogério, a gente também, daqui a um tempinho, eu gostaria que você falasse um pouco, o conto de origem é uma narrativa curta, você diz isso, inclusive, no seu texto também. De que forma o professor pode se valer dessa narrativa para, por exemplo, melhorar a capacidade de leitura dos seus alunos? Olha, o professor, ele pode fazer com que o aluno leia a história, né, que ele reconte essa história, da maneira como a criança pode dar um outro final a essa história, né, ele pode ilustrar essa história, né, eu vou dar aqui para o Jô, né, para colocar em quadrinhos, né, Jô, ele pode tentar, quer dizer, dramatizar a história, ensinar a história, quer dizer, esses contos de origem, eles dão uma margem, assim, de trabalho ao professor riquíssima, vastíssima, né. Agora, é necessário também que haja livros também na escola, né, que você também não se vale apenas da oralidade, né. A nossa briga, né, eu como diretor de uma associação de escritores, é que para que as escolas brasileiras, né, tenham bibliotecas que as crianças possam, né, ler, né, e que o professor também, principalmente, né, o professor mais do que ninguém, né, tem que ler. Ok, está dada a dica. Eu agradeço as participações do ilustrador Jô Oliveira, da Maria Lília Simões, professora da PUC do Rio de Janeiro e do escritor Rogério Andrade Barbosa. No próximo programa, o último desta série, vamos falar sobre a narrativa poética. O Salto para o Futuro está quase no fim. Você fica agora com uma história narrada pelos índios ticuna. Contar histórias é uma prática tradicional entre os diferentes povos indígenas. Os curumins costumam se reunir em volta dos mais velhos para acompanhar as narrativas sobre os seres e as coisas da natureza. Pássaros, sapos e peixes. Estes são apenas alguns dos animais que povoam o universo do ticuna, no estado do Amazonas. Presentes nas histórias que os mais velhos da comunidade sempre contaram, foram parar nos livros de literatura. A lenda do sapo cururu é uma das várias histórias que encantam as crianças. A professora ticuna também costuma contar histórias para os seus alunos. E com o livro dos pátalos à mão, ela começa mais uma leitura. Depois de ouvir a história, um dos alunos fez um resumo para a nossa equipe, só que agora em português. A história dos pássaros, isso fala sobre que ele vive no lago. A história dele, ele vive no lago e quando ele canta, ele chama a cobra grande. Ele que chama a cobra grande quando ele canta. Ele come peixe, ele vive no mureru e ele pesca também igual como uma flecha, assim, quando a pessoa pesca. Asiós. Amém.